Olá! Qual a alternativa completa corretamente a sequência? Temos aqui na primeira linha 1, 2, 3, 4, na segunda linha 1, 2, 3 e uma quarta figura representada por um ponto de interrogação que é empolguesa da questão. E cinco opções, e dentre elas apenas uma é correta. Como a gente quer preencher a sequência, a gente tem que enfrentar o padrão sequencial, ou a lei de formação da sequência, ou regulamento que diz o que deve aparecer na sequência de acordo com determinada regra. Se a gente observar aqui para esta questão, nós temos aqui na nossa primeira linha, nós temos quatro figuras e três na segunda com uma interrogação. Veja bem, nesse caso aqui na primeira linha, o que é que é igual e o que é diferente? Nós temos duas figuras com branco, branco, e duas figuras com preto, preto, negrito, negrito, portanto. E na segunda figura, duas com preto, preto, e uma com branco, talvez a próxima seja branco, já que nós temos esse padrão. Duas brancas na primeira linha com duas pretas, na segunda duas pretas, possivelmente com duas brancas. Então, daqui você vai poder eliminar o item B e o item D, que são pretas, né? Mas vamos continuar. Observe bem, nessa primeira figura aqui, nós temos aqui um círculo ou uma circunferência com branco dentro. Uma reta verticalzinha aqui, um segmento vertical e um segmento horizontal. Sendo que essa parte aqui é maior do que essa aqui, ou seja, a direita é maior do que a esquerda. Na segunda figura, que vem na sequência, ela apresenta aqui duas linhas verticais, com uma horizontal e a circunferência com ponto branco. Então, permaneceu ponto branco, ponto branco. É como se fosse o seguinte, você pegasse uma figura, né? Você pegasse, por exemplo, essa figura aqui, certo? Aí você fizesse uma rotação, essa rotação no sentido de 90 graus. Sempre que com essa rotação, você acrescentou mais uma linha bem aqui, né, olha? Mais uma linha bem aqui, que não existia, você acrescentou essa linhazinha aqui. Ficaram duas, né? Portanto, essa figura aqui, ela seria esta daqui agora, né? Então, você percebendo isso aqui, você poderia, perfeitamente, fazer, né, a próxima, o próximo item. Observe bem que o próximo item parece que ele é guarda relação, assim, que é preto, preto, negrito, negrito. Aqui eu faço, eu dou uma rotação de 90 graus. Quando eu faço a rotação, essa aqui permanece o círculo negrito, com essa linha vertical, que agora passa a ser horizontal. Sendo que essa linha que está bem aqui, em cima, na horizontal também, ela fica agora com duas, olha que é 101. Então, ficaram duas aqui, né? Bem aqui, duas agora. Perfeito? Vamos analisar a segunda linha, que é essa daqui. Aí nós temos essa figura aqui, com essa linha vertical e duas linhas horizontais. Aí eu faço a rotação de 90 graus, agora diminui um, porque sempre nas figuras, diminui esse daqui. Esse aqui foi eliminado, vamos supor que esse aqui foi eliminado. Você nota que sempre nas figuras, a gente tem o seguinte, a gente tem um par que tem que ter dois tracinhos, né? E outro par que tem que ter só um tracinho, olha. Um tracinho, dois tracinhos, perfeito? Isso aqui se repete por demais. Um tracinho, dois tracinhos. Aqui, um tracinho, dois tracinhos. Como você observa, eu estou verificando padrões de semelhança. O que é que é semelhança e o que é que é diferente em cada figura em relação a outra, né? Então, nós temos que fazer essa daqui, olha. Exatamente a nossa última, né? Nós temos que fazer essa daqui. Para fazer essa daqui, ora, esse aqui não é branco? Então, vai ter que ter, a gente vai fazer uma rotação de 90 graus, como eu mostrei. Bota aqui, isso aqui ficaria branco. Aí, essa linha aqui permanece, que é essa aqui, que é a vertical, né? Que é essa daqui. E aqui tem duas linhas. Ora, tem duas linhas, agora fica só uma para representar o mesmo patrão das outras. Mesmo padrão, só fica uma. Então, nossa resposta, ora, muito fácil, seria o item A. Muito grato!